O grupo desacreditado da possibilidade do ACP se tornar forte. As reuniões eram duas, três, quatro, cinco pessoas. E hoje nós estamos aqui passando de 30 pessoas com o mesmo ideal, com o mesmo interesse, que é o ACP voltar à primeira divisão. E para falar do futuro, falar um pouquinho do passado. Esse desano que estava há 20 meses atrás, houve uma alteração. Hoje o ACP está resgatando a credibilidade que ele tinha. E a gente fica muito feliz de atletas que aqui passaram nesses últimos meses, eles querendo voltar à comissão técnica, todos que passaram com o mesmo propósito, com o nome à disposição para voltar aqui. Isso realmente deixa a gente bem satisfeito, porque o início de um trabalho é o futuro. Naquela época nós tivemos bastante pessoas também que colaboraram, pessoas da cidade, pessoas de fora. Então, toda dificuldade que surgiu, quem se aproximou, teve uma oportunidade também de estar colaborando. E muitos daqui colaboraram muito, muito mesmo, para chegar aonde o ACP está. O ideal era a primeira divisão. Quando conversávamos a respeito de projetos, falávamos de cinco anos. Não fomos com o terceiro ainda. E nesses cinco anos era para quitar as contas passadas, mais justo pagar aqueles que serviram ao clube, inclusive com crédito, era para quitar essas dívidas e sanar aquelas que foram de ser feitas. Nós estamos com um endividamento hoje de 15 mil reais. Nós conseguimos saldar as contas com direitos de atletas, vendendo parcial, alguma coisa, nunca vendendo 100% de direito de atleta. Sempre deixando alguma coisa para o diretor que fosse assumir, que ele venha a ser à frente, ter alguma coisa para estar também usufruindo. Naquela época também nós tivemos um apoio, que eu falo, o pessoal fala muito do financeiro, da presença do Adriano aqui, agradecer a presença dele. Fala muito do financeiro do Adriano. Acho que o mais que o Adriano deu para nós naquele momento foi nos impulsionar e empurrar e falar, olha, é possível, vamos de novo. Esse foi o maior presente que deu para nós, foi incentivar um grupo que estava desacreditado. E ele, trazendo a palavra aquela vez, também deu o apoio dele e fez com que nós começássemos um trabalho. e esse trabalho hoje traz para o clube, eu chamo os atletas de ativos. Nós temos vários ativos hoje no clube, que ainda não temos 100% dos direitos econômicos, mas tem vários direitos econômicos, parciais, com alguns atletas. Você foi para dizer que um profissional, um educador de profissionais, ele tem 12 atletas. E 12 atletas vinculados ao clube, ou estão emprestados, ou estão aguardando serem encaminhados. Hoje o Adriano me procurou dizendo assim, como é que fica? Estou encaminhando um atleta emprestado com a ACP, pode caminhar? Pode. Espera a diretoria subir, né? A diretoria foi eleita, porque amanhã já dá para falar sobre isso, mas também é encaminhamento de um atleta. Quando nós emprestamos um atleta, o atleta vai com um valor estabelecido sobre os direitos econômicos. Pode virar uma comercialização. Se isso vier a acontecer, qualquer um dos atletas hoje com a ACP, colocou no cenário nacional e internacional, zera nossas contas, né? E ficamos mais fortes que nós estamos. Saiu ontem, no Redação Encanto, do ACP, é o clube que está pronto para subir. Saiu matéria ontem, está lá de disposição. O ACP é o clube que está pronto para subir. Eu também acredito nisso. Melhoramos a parte administrativa, melhoramos a parte estrutural, estamos precisando de um monte de apoio, como falam nós, né? Incluindo, incluindo a administração. Eu só vou voluntário do clube, tá? Eu só vou voluntário, se não me for aí, é tudo possível estar colaborando. Então, não é colaborando com o Luiz Sérgio, uma pessoa dele, sim colaborando com o clube, independente de quem assumir o clube. O Caim, que tem pelo clube, é muito grande. Isso eu vejo como está a torcida aqui, a torcida inflando. Pode ter cinco ali. A torcida do Paraná é uma torcida, para a adversária, com o Chaco. E cobra também. E está na hora de a gente cobrar o acesso. Cobrar o acesso. O clube está pronto para subir. O clube está pronto para subir. E a ideia agora é a gente fazer um elenco, não um time, temos um elenco para subir. Essa é a ideia para a nova diretoria, para montarmos um elenco para subir. Ficou muito claro, um time pode chegar, mas o acesso vai acontecer com o elenco. Ainda a gente vai ter que ter elenco. E isso ficou muito claro nesse ano. Tivemos um gostinho, chegamos perto. E essa estrutura é algo assim que nós precisamos. Ter um elenco para subir. Gostaria também de dizer sobre categorias de base. O que é importante demais que a gente vai vendo no cenário nacional, nos clubes investindo. Houve uma mudança na legislação, mas fenomenal. A mudança lá atrás, o fortalecimento dos clubes, em relação aos direitos dos atletas. E esse fortalecimento faz com que a categoria de base se torne mais importante ainda. A sugestão da diretoria seria nós fazermos parceria com as escolinhas, no seu município, com a região, a gente trazer de volta, resgatar isso, e deixar o ACP como uma das opções para o atleta que quer jogar bola. Esse atleta, ele visualizar, não somente sair privativamente do Paranavaí, mas ele também ter chance de estar jogando futebol depois de uma serenidade, jogar com o clube de uma serenidade. Essa é uma visão, não que a gente vai conseguir tão longe com a categoria de base, não, de forma alguma, mas sempre tem que deixar esse espaço. Sempre deixar esse espaço. Deixar esse espaço para a gente estar com a regulação do atleta, que nós estamos trabalhando com isso. Esse é o ativo principal. As ações que nós temos no clube, hoje, com ações trabalhistas, são jogadores acima de 30 anos, jogadores no final de carreira. Eles nos ajudam, mas eles já estão no final de carreira, não tem mais nada para conquistar ele e alguma ação. Então, esses são conceitos que a gente tem no futebol que a gente tem que pegar e estar alterando. O nome e disponibilidade do Luiz Sérgio muito nos agrada. Nós imaginávamos que a gente pudesse ter debate-chapa, ter pessoas mais interessadas, imaginávamos isso. O cenário, a topício para isso, o cenário topício, mas eu gostaria de fazer um pedido a todos. ainda que seja um pouquinho, a sua colaboração vai fazer muita diferença para que o ACP consiga o acesso. O conselho delitativo assumiu bilheteria, o conselho delitativo se empenhou em fazer diversas atividades, mas faltou gente. Olha, mas faltou. No dia que nós ativamos aqui a semifinal com o Toledo, com desespero, com desespero, nós não tínhamos bilheteria suficiente para atender. mas não é porque não queríamos, não tínhamos recurso para contratar alguém para ir para a bilheteria. E o conselho ali, o pessoal, aí como é voluntariado, às vezes vende cinco e cinco, às vezes, está com um descompromisso, ele está descomprometido, ele vem, a gente não sobra, e fez falta, muita falta. Fez muita falta mesmo, um pouquinho de cada um, a gente consegue agregar isso na mão. O senhor Pedro, ele fica com a tesouraria para atender bilheteria sozinho, para atender bilheteria, para ele atender dia de jovem, atender bilheteria, atende o pessoal da federação, sabe, conta com apoio, claro, com o Fulminho, apoiando, a Leira apoiando, mas não é suficiente dia de jovem, temos dois caminhos, quando nós vamos para o voluntariado, quando nós vamos pegar a vantagem pagada. Como o recurso está escasso, nós estamos aí agora passando por um momento difícil, um pouquinho de cada um de nós para que as coisas lêem certo. Eu estou usando essa palavra para dizer assim, ao lhe ser sozinho, não vai chegar, nós vamos precisar de nós ajudarmos, precisar de nós ajudarmos. Então, eu gostaria de pedir para esse período que eu estive colaborando com a diretoria anterior, falar, estou à disposição, ser eleito, confirmando a eleição, estou à disposição, pode contar comigo, eu tenho certeza que a maioria que vem e gosta do clube gostaria de estar ajudando o clube. Essa é a, aquilo que eu tenho para dizer para vocês, se alguém quiser fazer algum questionamento, apesar de eu não ser integrante da diretoria, eu vindo aqui, me tem uso, mexendo nas coisas, eu tenho que ser bastante informações do clube, tenho muitas informações do clube, estou à disposição para ajudar a nova formatação do diretorismo, do planejamento e com as informações daquilo que o clube tem. Rodrigo, eu quero fazer uma pergunta para você de público, pode atender o telefone, mas deixa eu atender primeiro para fazer agora, você vai nos ajudar? Você vai nos ajudar? Vai mesmo? Comercialização de atletas, ajudar a gente a arrumar um lateral esquerdo, um centroavante, um meio esquerdo, que estão precisando. Bom, o Rodrigo é o seguinte, alguém que tem referência na nossa cidade, está aqui direto, e para conseguir colocar atletas no cenário nacional com os clubes não é fácil, se fosse fácil tem muita gente bem sucedida, e ele tem a chave em alguns lugares. O atleta que é do talento, ele consegue caminhar. Eu tenho falado com ele que nós temos que tratar o ACP como negócio, tratar o ACP como negócio, o negócio para ele e a funcional do setor, o ACP também tem que ficar com a sua parte. Não pode ser então mais, mas assim, a gente está trabalhando junto. Então, a fala dele, o público que vai nos colaborar, também é um espaço que está dando aí para nós, a vida dele aqui também com o Instituto, então assim, com a nova diretoria, precisar do serviço dele, ligar para ele, ele está à disposição, essa fala dele para nós é muito importante. E no mais, disposição, algum questionamento, alguma coisa da disposição. Obrigado. Doutor, eu tenho visão. Eu vejo duas perguntas. Primeiro, quantas ações trabalhistas o público tem hoje? Qual que é o valor dessas ações? E a segunda, quando é que vocês vão começar a trabalhar de cada 2016? A primeira pergunta, são 16 trabalhistas, são 16 ações trabalhistas. Essas ações trabalhistas, elas têm um teto, nós temos uma ação trabalhista mais complicada agora, temos uma ação trabalhista mais complicada, que é a última que surgiu, um pouco mais completa, difícil de trabalhar ela, as demais já praticamente, já estão com limite de valor, foram feitas com posições, estão com limite de valor. Então, eu diria assim, considerando, tirando essa última ação, nós estamos aí na faixa de 200 mil reais com ações trabalhistas. Daria em torno, mais ou menos, esse é o teto. Esse é o teto. E a última ação, agora um pouco mais complexa, está em fase de instrução ainda, que é um pouco mais complexa. Início do trabalho, esse trabalho, eu falo que ele iniciou há dois anos, praticamente. Esse trabalho começou há dois anos. Tem dois caminhos, para uma diretoria. Uma sequência, com o objetivo da equipe subir, ou até mesmo reformular. Mas eu digo que começou. Quando eu falo que começou, porque hoje o CP tem um ativo. Goleiro, já jogou, lateral direito, tem zagueiro, lateral esquerdo, volante, dois volantes, meias, dois meias, atacante. São atletas que já vestiram a camisa, e já provaram que tem condições. Estão emprestados? Estão emprestados. Se não tiver necessidade, nada mais que o ofício pode pedir resgata de volta. Por exemplo, no ano. Foi titular, ele jogando, ele jogou, agora está no banco, para poder solicitar o retorno dele, para jogar com o rosto agora, na divisão de acesso. Depois ele volta para lá. É uma das opções. Mas sim, esse trabalho agora, bem objetivo, em relação a 2016, eu entendo que a diretoria, tem que sentar essa semana ainda, definir a condição técnica. O Cianorte se apresenta, agora o elenco, em dezembro. O Cianorte vai ter a representação, a representação do elenco em dezembro. A gente tem que ter um pouquinho atento, né? Então, como o campeonato começa em fevereiro, eu entendo que o Cianorte, eu ia ter que definir a condição técnica, mais breve, no Ciro, o diretor de futebol, para avançar. Vai ser reunião, tem que ser essa semana, para estar definindo isso, para a gente estar, tendo um pouquinho de foco, para estar organizando o meu equipe. Muito bem, mais alguma? Obrigado, muito obrigado. Alguma pergunta a mais?